Música Maria, se for já o baile, leva-te ao chai, lhe pode chover Maria, se for já o baile, leva-te ao chai, lhe pode chover A chuva da mer, leva-te ao chai, lhe pode chover Na rua dos fogumelos, perdi meus tibeles que os meus faziam Na rua dos fogumelos, perdi meus tibeles que os meus faziam Não sei para que eu estava toda estragalhada, meu bem-do-me-ia Não sei para que eu estava toda estragalhada, meu bem-do-me-ia Oh meu amor, se tu fores, mas se não fores, sempre lá irás Oh meu amor, se tu fores, mas se não fores, sempre lá irás Maria, se for já o baile, leva-te ao chai, lhe pode chover Fui ao jardim para te ver, não estavas lá, pois de passear Fui ao jardim para te ver, não estavas lá, pois de passear Meu coração, seu Deus e seu grão, água por lá vem causar Meu coração, seu Deus e seu grão, água por lá vem causar Feitei meus olhos ao rio, para ver teu brilho, estavas a levar Feitei meus olhos ao rio, para ver teu brilho, estavas a levar Opa, 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 opa Amém.